Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamor Vamos com as notícias do Santa Cruz Hoje um torcedor coral fez um protesto em frente ao Arruda No início da tarde desta segunda-feira Um torcedor do Santa Cruz protestou sozinho no Arruda Usando o nariz de palhaço O tricolor atirou fogos de artifício em frente à sede Localizada na Avenida Beberibe E jogou pipocas no portão de entrada do clube Prime pipoqueiro Prime pipoqueiro Diretoria Irresponsável Constida omissa Queremos raça Para de ser pipoqueiro Queremos raça O time 4 e sincero ano que vem A Elinéve está saindo de Santa Cruz Não precisa da Enferro Coral Não precisa da Roça A gente precisa fazer esse protesto Fora o Doninho Neto ditador Fora a torcida alministra Fora a jogadora de troca A torcida é palhaça A torcida é do Santa Cruz agora Virou palhaço Torcida alministra É, o torcedor já não está mais aguentando Essa situação do Santa Cruz Vamos ver como é que ficou A classificação Só restando o jogo contra o Campinense Entre Campinense e Santa Cruz Hoje à noite Vamos ver a classificação Em primeiro lugar O Souza com 22 pontos Em segundo O Pacajus com 21 Em terceiro O Potiguar com 21 Em quarto O Nacional Com 20 Em quinto O Santa Cruz Com 19 Em sexto O Iguatu Com 13 Em sétimo O Campinense Com 12 E na lanterna O Globo Com 4 pontos Olha aí Uma situação complicada Do Santa Cruz O Santa Cruz Estava praticamente classificado Só dependia dele Agora tem que vencer o jogo Contra o Campinense Para não depender de ninguém Porque se perder o jogo Para o Campinense Além de dar a chance Para o Campinense se recuperar Ele ainda continuará Em quinto colocado Então o Santa Cruz Tem que vencer Essa partida Contra o Campinense Agora fica difícil Agora fica difícil Quando joga Fora do Arruda Ele joga com medo Joga retrancado Então bota o time Felipe Para frente Bota o time Para ganhar o jogo Não tenha medo não Nesse grupo aí O Santa Cruz Tem mais camisa A gente sabendo Que camisa Não ganha jogo Mas o Santa Cruz Tem que se impor Em campo Vamos ganhar esse jogo E trazer os três pontos Para a classificação E para não ficar dependendo De outros resultados E para a classificação